E aí galera que é na Galvão Igor TV, tudo bom com vocês? Olha, mano, um dia vocês podem realizar seus sonhos, vocês podem realizar, por causa, tipo assim, se seu sonho é ter um Camaro, vai ter um Camaro, se seu sonho é ter um Lamborghini, você vai ter um Lamborghini, então, se seu sonho é ter uma casa grande, tipo essa, um dia pode se realizar, pessoal, eu numa casa dessa, com um Camaro na garagem, mano, é muito top, então, vocês aí galera do canal Igor TV, estão se inscrevendo, curte, comentando aí, e que hoje, vocês estão vendo esse vídeo novo aí, que um dia eu vou conquistar os meus sonhos. Eu tô de Camaro, hoje eu tô de Camaro, eu tô de Camaro Mas Deus me abençoou e hoje eu tô de Camaro Hoje eu tô de Camaro Hoje eu tô de Camaro Eu tô de Camaro Um, sabe pra quem não acreditava A chave tava ali, mas não girava Vem, não vem, não me encara Agora ninguém me para Eu comecei tudo isso, sei que é difícil Gente, eu voltei aqui pra falar pra vocês Depois de tomar banho Depois de ter o jantado já Então, o que eu quero falar aqui pra vocês, uma mensagem muito top Se você tem um sonho Ah, não vai realizar Vai realizar sim, só basta ter tempo Tudo tem um tempo Tá tudo na Bíblia isso Se você quer um Camaro, igual o que tá no vídeo aí Mano, um dia vai realizar Um dia vai se realizar esse sonho Tipo, meu sonho é ter uma casa boa Bonita Top E um Camaro na garagem Pessoal, tipo assim A boa menina vai falar chegar aqui em casa Ô mano, parabéns, você conquistou o seu sonho De ter um carro top De ter uma casa bem mais top ainda Tipo, aqui a terra não é grande Eu posso construir uma casa grandona lá no fundo E uma área aqui na frente Mano, tô até imaginando Uma casa top Aqui Aqui no terreno da minha casa Tipo assim, onde eu moro O terreno é muito grande Muito grande mesmo Se eu quiser mais pra frente construir Uma casa grandona aqui, eu construo Tipo, é muito grande aqui o terreno Não tão assim exageradamente Mas é grande É tamanho mais ou menos de um campo futebol De salão Mais ou menos do mesmo tamanho De um campo futebol de salão Então, vocês aí Se inscreva, curte, comente Pra quem gostou do vídeo, beleza? Então é isso Se inscreva aqui, comente Fui Tchau 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 Tchau